Uma das áreas que foi muito impulsionada pelas redes digitais, já falámos disso aqui logo no arranque, foi precisamente a do ensino, a da aprendizagem, e o Sociedade Civil foi até à Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto perceber como é que hoje funcionam as aulas nesta era das redes digitais. A internet e as novas tecnologias representam um imenso tsunami que veio mudar a forma como se leciona dentro de uma sala de aula. As universidades nacionais não escaparam a esta onda de inovação e o ensino nunca mais foi o mesmo. Quem o diz é Paulo Garcia, professor da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Há uma maior interação entre os docentes e os estudantes, uma vez que a comunicação não tem lugar só durante a aula, durante o período de dúvidas, uma vez que os docentes têm períodos em que tem o gabinete aberto a qualquer estante queira tirar dúvidas, mas uma comunicação mediada pelo computador e pela internet, em fóruns. Hoje, as diferenças entre instituições de ensino superior esbateram-se naquilo que poderemos encarar agora como uma imensa universidade digital e sem fronteiras. A primeira coisa que eu considero importante é que se abriu a sala de aula ao mundo. Hoje em dia é possível ver como é que são as aulas no MIT, como é que são as aulas em Harvard e como é que são as aulas na Faculdade de Engenharia. E a constatação que nós temos é que as aulas são de facto muito semelhantes e foi possível devido à janela que foi o vídeo, que é uma janela para dentro da sala de aula. Pela primeira vez, uma aula pode começar por ser introduzida por um genérico, em 16x9 e em alta definição. Já assim foi nos tempos da telescola, mas agora o vídeo tornou-se um catalisador do advento do e-learning. Os geradores elétricos estão presentes em eólicas, barragens ou alternadores. O caso simples que vamos analisar consiste numa espira retangular, condutora, que roda em torno de um eixo por a ação de um agente externo. Nós começámos por fazer algumas experiências com vídeos muito longos, da duração toda de uma aula, quer vídeos curtos, muito focados na resolução de um exercício ou num ponto mais particular. E com essa experiência chegámos à conclusão que era possível fazer mais e melhor. E concorremos a um concurso da Fundação Carlos Kubenken para a inovação do ensino. Tivemos a sorte de sermos selecionados, o que nos permitiu criar conteúdos de vídeo profissionais de grande qualidade. E acho que qualquer pessoa que procure o projeto Vinci Arena no YouTube vai ver que a qualidade dos vídeos que é proposta é claramente superior aos vídeos da Coursera, aos vídeos do MIT. Em português, em língua portuguesa, tivemos vídeos de altíssima qualidade e os nossos alunos tiveram esse contacto. Além de serem um complemento das matérias abordadas na aula, estes vídeos tornaram-se auxiliares de estudo. Vantagens que a Cristina e o Tiago puderam sentir na primeira pessoa. Cheguei a ver os vídeos, especialmente os da Unidade Curricular de Física 2. Penso que foram fundamentais para o meu desempenho. É diferente, porque nas aulas estamos imensas pessoas, são turmas ainda com um número significativo. E depois o tempo também é pouco, duas horas. Às vezes para matéria complexa é um bocado complicado gerir ali as dúvidas. Às vezes não surgem à primeira, surgem só depois, quando estamos sozinhos. E ajuda bastante. Gostam do vídeo e apreciam o vídeo porque lhes dá um acesso rápido à informação. É uma população que tem um acesso muito rápido. Hoje em dia, têm qualquer dúvida, vão procurar no Google. E de facto, se querem perceber rapidamente o exercício, o que se passa, o vídeo permite-lhes o acesso rápido à informação, a qualquer altura, sem o professor estar por perto. Unidade Curricular de Física 2, campo elétrico, decorei, não, estudei antes do exame e saí no exame e eu passei à conta do vídeo. O futuro parece claramente passar por aqui. Em universidades cada vez mais ligadas à nuvem, onde o horário de trabalho de um professor já não se circunscreve com as 8 horas diárias, nem o tempo de estudo de um aluno se limita às aulas na faculdade. É assim, nesta dinâmica intensa de ensino e aprendizagem, que se prepara a matriz da engenharia do futuro, com pilares que começam por ser digitais até se tornarem analógicos com o mais consistente betão. O digital que...